Hoje fui fazer aplicação de ripado de EPS Zupor Vou fazer aplicação de uma parte desse material ali na frente na sacada E o restante vai ser em dois cantos na lateral da casa Detalhe que é conhecido como almofada galera Agora por que que é esse nome? Não me pergunte que eu não sei Eu fui hoje na segunda-feira fazer aplicação disso aí Porque o patrão já estava indignado com esse serviço aí Pai do céu, esse material tá aqui faz tempo e não é aplicado Ele falou, tem que acabar isso aí homem do céu Preciso vender essa casa aí e essa frente nunca fica pronta Tem que fazer um marketing na internet e tentar vender Falei, meu patrão, mas você tem que entender que esse serviço aí foi alteração Meu contrato inicial tá executado, isso aí foi feito depois Então tem que dar uma segurada aí porque eu também tô na correre aí pra fazer Pior que tem um mestre de obra nessa obra aí galera Que o que você não imagina A obra inteira dentro tá pronta galera Esforro tudo feito, falta três banheiros que não foi feito porque não tem revestimento E ele fala que não tem frente pra pintor Falou que tem um cortineiro que tem que mudar na sala E por causa de um cortineiro, uma obra de trezentos e poucos metros Não dá pra mexer com massa e pintura Falei pra ele, meu patrão do céu, você é doido homem? Eu nunca vi uma obra chegar nesse ponto aí e não ter pintor trabalhando Falou, não, mas tem que ver esse cortineiro aqui Eu falei, você tá maluco? O cortineiro vai impedir o serviço de ser emmaçado e pintado pra poupilha? Falei, mas também tem a parte de impermeabilização dos banheiros e tal Que não foi feito Falei, mas isso não é problema meu né patrão Aí já é problema de outra pessoa O meu serviço tá dentro da obra, tá tudo pronto, ninguém tá trabalhando com pintura Por fora tá 90% pronto também, ninguém tá trabalhando com pintura E eu nunca vi isso acontecer em obra nenhuma, até hoje, desde quando eu comecei a trabalhar E se vocês já viram galera, já vai comentando aí A obra tá praticamente pronta, total, 100% Não entrou pintor trabalhar ainda Segundo mês de obra, um cortineiro tá empatando o andamento dos trabalhos Não tem cabimento nenhum isso aí galera, mas comenta aí pra fortalecer Tem uma ideia galera, o revestimento tá sendo colocado antes de fazer a pintura Nunca vi também isso aí, tá pondo o revestimento no chão Sem passar mata nas paredes de chá e dar primeiro demão Hoje o pedreiro tava fazendo o revestimento na garagem Falei, oxe, mas não vai amassar nada desse teto de gesso, não vai essas paredes Pior que não Pia, vamos fazer tudo depois Vai ilonar tudo esse piso e isolar e vamos trabalhar em cima dele Vai gastar um monte com papelão e isolamento Mas enfim galera, isso aí não é problema meu também Problema meu é esse ripado aí galera, que eu fiz hoje Não rendeu foi nada o serviço Ainda tem mais dois pra fazer nas laterais da casa Ainda bem que o gesseiro que tava fazendo um banheiro lá na parte de baixo Lá subiu e me ajudou e fez uma lateral e eu fiz essa parte aí Mas olha aí como é que ficou o serviço aí galera Terminei tudo essa frente aí, faltou só as laterais Amanhã eu vou postar o vídeo pra vocês Se vocês gostaram desse conteúdo, já curte aí, comenta e segue pra parte 2 Valeu!